Crescimento em todos os setores da economia e a consequência é a geração de empregos. O Brasil está se recuperando da crise causada pelo novo coronavírus e os números mostram ritmo acelerado. Pelo quarto mês seguido, o país registra saldo positivo na geração de empregos. E outubro teve recorde. As contratações aumentaram 10% na comparação com setembro e foram abertas no país quase 395 mil novas vagas com carteira assinada. Segundo o Ministério da Economia, a quantidade de empregos gerada em outubro foi a maior da série histórica do Caged desde 1992. O setor que teve o melhor desempenho foi o de serviços, que abriu mais de 156 mil novas vagas. No comércio foram criados 115 mil postos de trabalho, na indústria 86 mil e na construção 36 mil vagas formais. O mês de outubro também foi positivo nas cinco regiões do país, com destaque para o Sudeste. A carioca Mônica Vieira conquistou uma dessas vagas. Após dois anos desempregada, foi contratada por uma empresa do ramo imobiliário. A minha perspectiva é crescer profissionalmente, tecnicamente e no conhecimento da área imobiliária. O empregador da Mônica também não tem o que reclamar. A gente não só cresceu a equipe de incorporação, como a própria equipe de construção. A nossa construtora, no que vem, a gente imagina gerar, entre empregos diretos e indiretos, algo próximo de mil pessoas. Nessa recessão, que veio de fora, que nos jogou ao fundo do poço, nós não perdemos o rumo, nos levantamos e estamos criando emprego em alta velocidade. Se nós acreditarmos em projeções, nós vamos terminar o ano, mês de dezembro, com mais gente empregada do que em dezembro do ano passado. Isso atravessando uma pandemia. Então, vamos lá.